Olá, boa tarde. Estamos aqui com o Gabriel. Tem quantos anos, Gabriel? 20 anos. Morava na Miritituba, ali na Orla, não é isso? Vivia por ali, perambulando. E nessa data de hoje, nós tivemos aqui a visita da nossa iranice e a Siló, que pediu aqui um apoio. Então, já tinha falado já com o nosso amigo também, Osmarim da farmácia e o Roberto Alditrack. Então, tem que fazer toda a bateria de exame, psicólogo, roupa, médicos. Então, toda essa equipe vai estar responsável por essa questão de documentação, de médico. E a Clínica Renascer vai fazer a sua contrapartida, que é ajudar esse jovem e oferecer um espaço aqui para ele. Você está quanto tempo você está na rua, Gabriel? Tem ideia? Mais de um mês. Mais de um mês? Mais de um mês. Mais de um mês? Você morava onde antes? Morava onde antes? Eu, naturalidade, já era o rismo. Eu falei que esse caso da minha mãe já é de Itaitu, de Itaitu, de Itaitu. Mas eu tenho irmãos, chamado Jorge, Gabriel Ferreira. Tenho Jorge, Gabriel, Jorginho e demais irmãos. Mas eles são todos irmãos e iguais. Então, Gabriel, hoje, a partir de agora, você está sendo recolhido pela casa, pela Clínica Renascer. Você terá a oportunidade de ser acompanhado pela nossa psicóloga, por médico, por enfermeiro. Passará pela bateria de exame. Parece que ele tem um pequeno distúrbio, só que vai dizer o psiquiatra. Então, desde já, seja bem-vindo à família Renascer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.